Ninguém estava morando, eu do que te esqueci, mas como vou deixar você, se eu te amo, 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 por onde você anda nessa hora? Juro que eu falo pra saber, meu Deus, eu abri meu amor embora, amor, amor, meu amor, eu amo você. Música Música Triguei, estava fora de mim, tanto que te expulsei, mas como vou deixar você, se eu te amo, 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 por onde você anda nessa hora? Eu vou passar dentro a tua terra, me encontrarás, turminha e tempestade, eu cavalcherou, volerá entre os fulminos. Per averti, meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura, di averti accanto, occhi di sole, bruciamo in mezzo al cuore, amo la vita. Meravigliosa Luce dei miei occhi, brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti, vendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti. Non svegliarti ancora, meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura, di averti accanto, occhi di sole. Tremamo le parole, amo la vita, meravigliosa. Meravigliosa 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 É verdade também quando tem pouca luz Com um amigo em mais Com o meu amigo em mais Não faço caso, não tenho tradido também Al menos agora tu sei bem, é quem é? Um grande ajuda Um discreto amigo mud O trabalho, o que você quer que seja? Um dia bem, um dia mal, você sabe E letra um pouco a mim Giocavo a briscola Não posso certo diventare imbroglione Mas passerei qualquer noite em prigione Per um amigo em mais Per um amigo em mais Porque me tem um pouco mais caldo de um burro verde de lana Às vezes é melhor de uma bella soltana Um caro amigo em mais Um caro amigo em mais E se mi sei inamorato direi Eu renuncio anche subito, sai Ou se guadagno qualquer coisa de mais Um amigo em mais Um amigo em mais Porque um amigo se não sevei de noite É capitado já Esce em pigiáno e prende anche le botte E por que ele virá Noi due, due foglie cadute Dallo stesso ramo Noi due che dell'errore Abbiamo fatto amore Noi due, due arterie diverse Dallo stesso cuore Tu, dimmi dove sei Se vidi un'altra storia Con chi stai Chi ti prenderá Chi ti stringerá Chi ti griderá Ma sei unica Non há noi amore E passa il tempo letto Mi gira e mi tormento E se ti chiamo Non so che trovo sempre spento Perché non ci parliamo Perché non perdoniamo Noi due, due foglie cadute Dallo stesso ramo Tu, dimmi dove sei Se vidi un'altra storia Con chi stai Lui ti prenderá Lui ti stringerá Lui ti griderá Lui ti griderá Sei unica Tu, dimmi dove sei Vivi un'altra storia Lui ti griderá Con chi stai Chi ti prenderá Chi ti stringerá Chi ti stringerá A CIDADE NO BRASIL 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 Vale domande, não hão mai avuto uma resposta chiara É a divina comédia, sempre mais comédia Al ponto de hoje, eu não sei se tanto era um novo livro Ou um falido, um servo de partida Um servo de partida A Paula e a Francesca, eu me lhe ricordo bem Porque ditemi, que não se é mais namorado Que lá no primeiro barco